E aí, cabra do YouTube, tudo tranquilo? Vídeo rápido aqui pra falar pra vocês sobre os times que vão estar no FIFA 17, o jogo aí que vai sair no final do ano de 2016, aí no segundo semestre, né? E é o seguinte, cara, temos boas notícias. Eu tinha muito medo de não sair nenhum clube brasileiro no FIFA 17 pelos rolos que vem dando pra empresa EA aí, né, nos últimos anos com os jogadores brasileiros, muitos jogadores processando aí e daquela parafernália toda que vocês estão ligados que vem ocorrendo nas últimas temporadas pro FIFA poder licenciar o Campeonato Brasileiro aí. Bom, vamos lá então. Saiu uma matéria aqui num site aqui. Eu vou deixar o site no primeiro link na descrição pra vocês. Site Option Clan e no FIFA Brasil é o outro site também que saiu essa matéria. Eu vou ler pra vocês e aí eu vou comentar um pouco sobre o link ou primeiro na descrição. Então vamos lá, eu vou explicar essa notícia pra vocês quais vão ser os clubes que já estão confirmados pro FIFA 2017, pro FIFA 17. Bom, é o seguinte, antes de tudo, se você é novo no canal, se inscreve aí, não custa nada de graça e você não vai perder mais nada sobre o FIFA 17, beleza? É só se inscrever aí e é isso, mano. Se inscreve, deixa o like, beleza? Então vamos pro vídeo sem enrolação. Bom, eu vou ler primeiro a notícia antes de tudo e depois aí eu comento. Vamos lá. Embora o FIFA 17 ainda não tenha sido lançado, 14 clubes do Campeonato Brasileiro da Série A já foram confirmados no Games. O FIFA 16, que já tá lançado aí, possui 16 clubes licenciados e os clubes com maior torcida do país Flamengo e Corinthians não estão no simulador. É, não estão porque eles tinham contrato de exclusividade com a Konami, tanto o Corinthians quanto o Flamengo, né? E o site FIFA Brasil divulgou uma lista dos times que já estão confirmados no FIFA 17. As equipes que assinaram o contrato com o jogo firmaram até o ano de 2018. Bom, vamos lá. Deixa eu falar pra vocês quais são os times que já estão confirmados pro FIFA 2017. Os que já estão confirmados são Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Chapecoense, Coritiba, Cruzeiro, Figueirense, Fluminense, Grêmio e Internacional, Palmeiras, Ponte Preta, São Paulo e Santos. Esses clubes já estão confirmados com símbolo licenciado, uniforme licenciado. Os jogadores é uma questão à parte. Jogadores tem que ser negociado, não sei se vocês sabem, mas a EA de um tempo pra cá começou a ter, sou obrigada a negociar com cada jogador de cada equipe, mano. Então, os jogadores aí se vão vir licenciado ou não é outro papo, é outra história. Mas que os times vão vir com escudo, com uniforme, tudo licenciado legalzinho, esses que eu falei já estão confirmados. Agora eu vou falar pra vocês dos clubes que ainda estão em negociação e que não é certeza que vai ter, mas provavelmente a maioria deles estejam sim e a gente possa ter a maioria dos clubes brasileiros de volta ao FIFA 17, né, de volta ao FIFA. Porque no FIFA 16 ficou um negócio meio que ninguém jogava ali, tava no resto do mundo, né, então ninguém muito utilizava. E pode ser que esse ano eles voltem a colocar uma liga do Brasil, uma liga mesmo formada só com os clubes brasileiros, e aí seria mais interessante. Bom, vamos lá, então tem mais times negociando que seria o quê? O América Mineiro, o Flamengo, eu já comento sobre o Flamengo, Santa Cruz, Esporte de Recife e Vitória. Se você perceber aí, o único que ficou de fora foi o Corinthians. O Corinthians, ele não quer falar sobre o FIFA 17. Parece que o clube nem quer trocar ideia com a EA. Por enquanto eles não deram nenhuma declaração, não tem nada confirmado, não tem nada sequer iniciado com a EA. O Corinthians nem iniciou negociações com a EA, mano. Nem iniciou por enquanto. Pode ser que de repente eles voltem atrás e comecem a negociar com a EA? Pode ser que sim, mas por enquanto já era pra ter começado, né? E se não começou ainda, pode ter certeza que eu acho que o Corinthians vai estar fora, sim, do FIFA 17. Bom, o Flamengo. Flamengo é outra questão, né? O Flamengo, ele tinha contrato de exclusividade com a Konami. É o seguinte, o Flamengo e o Corinthians, eles assinaram um contrato com a Konami pro PES de três anos, de três anos até 2018. Mas a exclusividade era só de um ano, mano. Então, a exclusividade do Flamengo e do Corinthians foi só pro PES 2016. Eles não são obrigados a ser exclusivo do PES 2017. Agora eles podem ser tanto da EA quanto da Konami. Então, o contrato de exclusividade com a Konami vai acabar no fim do ano. Então, eles já podem fechar, podem aparecer sim no FIFA. Tanto o Flamengo quanto o Corinthians. Mas o Corinthians ainda não se pronunciou sobre o assunto. Parece que não tem negociação rolando com a EA. Então, o Corinthians parece que tá cagando pra EA. Já o Flamengo, não. O Flamengo parece que tá negociando. Tá conversando alguns valores. Mas parece que o Flamengo gostaria de receber bem mais do que o restante dos clubes aí. Por ser um time com maior torcida, né? E eu não sei, cara. Eu não sei. Vamos esperar. Eu creio que o Flamengo pode aparecer no game. Acho um pouquinho difícil. Mas é mais fácil o Flamengo do que o Corinthians aparecer. Já o restante aí. Tanto a América, Santa Cruz, Sport. E o restante dos outros times. Podem ter certeza que vão estar no FIFA 17. Os jogadores, como eu disse, é outra coisa, né? O time com o escudo, uniforme, plantel, tudo certinho ali. Plantel não, plantel é jogadores. Mas o uniforme, o escudo, tudo certinho. Tudo licenciado bonitinho com a Liga do Brasil. Mas os jogadores, é que aí que pode vir jogadores genéricos. É aí que a gente não sabe. Porque a Konami, a EA, tem que negociar com cada jogador separado. E aí você tá ligado que os jogadores brasileiros estão cada vez mais chatos pra ser negociado por esses bagulho aí, né, mano? Tá complicado, moleque. Tá complicado, mas é o seguinte. Pode ficar tranquilo aí que parece que o FIFA 17 vai contar com a Liga Brasileira sim. Já tem 14 clubes confirmados. E faltam mais alguns ali que estão negociando. A notícia é boa, né, cara? A notícia é boa animadora porque desde o FIFA 14 nunca mais veio todos os clubes brasileiros pro jogo. Sempre vem um ou outro faltando. E é foda, mano. É foda, mas fazer o quê, né? A gente depende dessa burocracia dos caras aí. Vamos torcer pra que venha todo mundo. Até o Corinthians dê uma louca lá e volte a negociar com a EA. Eu não sei porque o Corinthians não quis negociar com a EA por enquanto. Não sei se eles já estão negociando um novo contrato com a Konami de exclusividade. Mais um ano de exclusividade com a Konami. Não sei, pode ser que seja isso também. Só que a gente só vai saber isso mais pra frente. Bom, se inscreve no canal. Já falei pra vocês todos os clubes que estão confirmados. O link pra vocês poder ler e entender um pouquinho melhor sobre isso é o primeiro link na descrição. Se inscreve aí. Se você é novo, deixa o like, o seu comentário, o que você achou sobre isso. E é nóis, mano. Fui, abraço. A partir de agora, nas próximas semanas, pode ter certeza que vai surgir muitos rumores sobre o FIFA e o PES aí. Porque estamos chegando perto da E3, né? E E3 vai ser revelado esses dois jogos aí pra nós. Valeu? Fui, abraço. Tamo junto. E3 vai ser revelado esses dois jogos aí.